A receita de hoje é com o objetivo de ensinar vocês a fazerem chipas paraguaias. São esses tipos pão de queijos brasileiros, só que feitos com polvilho doce e algumas coisinhas diferentes que vocês vão ver assistindo a receita. Vem acompanhar esse vídeo, aprenda a fazer essa delícia! Em um balco, coloque o polvilho doce, os ovos e mexa. Em seguida, adicione o queijo, sal e o leite. Mexa mais um pouco. Por fim, coloque a manteiga em temperatura ambiente. E é hora de colocar as mãos. Masse bem até ter uma massa homogênea e sedosa como essa daqui. Agora é hora de começar a moldar as chipas. Agora a gente lê ela para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos. Vamos provar as chipas. Ela ainda está quentinha. Fica muito crocante porque a gente fez pequenininha. Ela é linda, deliciosa, tem um gostinho de queijo maravilhoso. Com certeza é uma receita que vale a pena fazer. Se você gosta de pão de queijo, eu acho que você deveria testar essa receita em casa. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir aqui que ajuda a gente muito na divulgação. De compartilhar com seus amigos mineiros que gostam de pão de queijo. E de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.